Vem aí, a primeira Páscoa Life. A festa pra entrar com o pé direito em uma nova temporada. Uma super tenda nas piscinas com o melhor do funk e muita bebida gelada. Compre seu ingresso sem sair de casa. Acesse www.lagoatv.com.br Sábado 31 de março, na ABB, em Tapes. Páscoa Life. É pra lacrar o verão. Conversando hoje, então, aqui com o Daniel, gerente do Sesc de Camacuã. Daniel, o que que hoje o pessoal tá aqui, junto com a Cita, estão preparando aí pra comunidade? Nós estamos muito felizes, né? A Associação Comercial aqui de Tapes recebe muito bem as atividades do Sesc, né? E a gente pode, junto com a Associação, entregar pra comunidade diversas atividades. Em especial, às quintas-feiras acontece aqui o encontro do Grupo da Maturidade Ativa. Então, nós formalizamos um grupo de viagem exclusivo para a maturidade ativa. Então, as pessoas que têm mais de 50 anos já participam do grupo, né? Estão adquirindo hoje e amanhã o pacote, né? Vão fazer um grande passeio pela Ferrovia do Vinho, conhecendo todo o trajeto, andando no trem, fazendo todo um passeio realmente cultural do nosso estado, né? Então, nós estamos hoje aqui realizando essa atividade. Além também das palestras e todo um cronograma que a Associação Comercial, juntamente com o Sesc, programam para os grupos da terceira idade, né? Então, dentro do município, o Sesc também realiza o programa Sorrindo pro Futuro, que atende a todas as crianças da rede pública municipal, né? E isso também faz com que a gente consiga desenvolver a saúde bucal dessas crianças. Então, é um atendimento tanto da criança quanto do idoso, né? Que a gente vem realizando aqui no município de Itapes. A gente tem o programa da Maturidade Ativa, onde a gente tem todo um registro, que é para poder ter o acompanhamento dessas pessoas e poder ter o controle, o ajuste e tudo, né? Mas o passeio, se alguém tem algum conhecido e quer trazer junto, não tem problema nenhum. Vamos viajar juntos. É para integrar a família. Daqui a pouco tem uma irmã, tem alguém, tem um conhecido, uma vizinha, um amigo. É para todos viajarem, para poder integrar. Então, pode trazer junto, não tem problema nenhum. Quer participar, quer conhecer, quer ir viajar. O Sesc está de portas abertas junto com a Associação Comercial, oferecendo isso para a comunidade aqui de Itapes e da região, né? Ah, eu moro na cidade vizinha de Sentinela e queria participar junto. Posso? Pode, claro que sim. O Sesc é um só e a Associação Comercial também atende a todos. Então, é muito bacana a pergunta, porque realmente é para haver uma integração. Então, as pessoas que estão nos ouvindo, querem fazer um belo passeio, passeio de um dia maravilhoso, ferrovia do vinho, trem, visitando vinícolas, enfim, passar um dia bem legal. Vem aqui na Associação Comercial se informar hoje e amanhã. Nós estamos com a nossa equipe aqui, pronta para dar todas as informações e poder disponibilizar esse belo passeio. Mauro, qual a importância, então, as pessoas virem, a população virem se inscrever aqui na CITA e participar desses eventos? Bom, a gente praticamente está iniciando o ano, o trabalho na Associação Comercial em parceria com o Sesc, com o Daniel Sperb, que está sempre nos apoiando aí em ideias, iniciativas, como foi o Grupo da Maturidade Ativa, tão bem recebido na comunidade, que está proporcionando atividades e uma motivação num grupo aí que estava sem muita perspectiva, criando novos horizontes. Com relação à Associação Comercial, claro que a gente tem o intuito de estar sempre recebendo novos associados, porque a nossa programação de cursos, de palestras também está sendo reativada e a nossa cidade é pequena, a nossa associação tem as despesas e tem os cursos operacionais e, na medida do possível, quanto mais associados e quanto mais pessoas puderem participar, principalmente o nosso empresário, o nosso industriário, o nosso de TAPs, eles podem vir participar, a mensalidade é baixa e eu acho que tem um custo-benefício muito bom. E também mandarem os seus funcionários para essas oportunidades de palestras e de cursos, porque tudo é feito voltado para o aperfeiçoamento e para a qualificação da mão de obra dos nossos funcionários. Facilita também o número de associados para trazer determinado curso, precisa de um determinado número de pessoas para fazer, e isso também conta no número de associados, precisa ter um número expressivo. Exatamente, é uma forma simples de duas, três vezes no mês, durante a noite, proporcionar conhecimento e aprendizagem para o nosso funcionário. Eu até tocaria, assim, não chamaria isso de um custo, e sim de investimento, porque a probabilidade de um funcionário bem instruído voltado àquelas funções que ele tem que desempenhar dentro da empresa é muito importante. Eu peço até que as pessoas participem, participem mais. A gente está de portas abertas aqui, correndo atrás disso e daquilo, sempre no intuito de proporcionar boas oportunidades para o nosso associado. A gente está de portas abertas aqui, correndo atrás dela, e isso também está de portas abertas. E aí A gente está de portas abertas aqui, correndo atrás disso e aí Obrigado.